Olá, comunidade da TV 247. Primeiramente, gostaria de desejar um bom ano para todos nós. Hoje nós estamos aqui no primeiro Conexão Lisboa de 2020, com a presença ilustre da ex-deputada do Partido Comunista, aqui a Rita Rato. Muito obrigada, Rita, por vir falar com a gente. Eu também estou aqui com a minha colega jornalista, Larissa Silva. Olá, boa tarde. Obrigada, Larissa. A gente vai bater um papo hoje aqui com a Rita sobre algumas questões que envolvem o universo da política, do parlamento, porque a gente acha importante fazer essa troca entre Brasil e Portugal. Rita, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, para a nossa comunidade, como que foi a sua experiência como mulher, como feminista, como marxista dentro de um parlamento que a gente sabe é de maioria formado por homens e com pautas extremamente sociais voltadas à questão da mulher, da imigração, da moradia. Como que foi essa vivência, esse período da sua vida? Então, olá, obrigada pelo convite. Eu fui deputada no Parlamento Português durante dez anos e eu acho que a minha experiência é uma experiência que é inseparável do partido onde eu estou integrada. porque qualquer pessoa, em função do partido em que está, a forma como exerce o seu mandato reflete muito a forma de organização e de estar na vida desse partido. Então, no Partido Comunista Português, nós entendemos estar no Parlamento em permanente contacto com a vida fora do Parlamento, com a vida dos trabalhadores, com a vida das mulheres, com a vida da juventude, com a vida de todos aqueles do povo português, das suas dificuldades do dia a dia. Então, é uma experiência muito intensa porque os problemas são muitos, os problemas que nós levamos ao Parlamento são problemas relacionados com a vida das pessoas e isso coloca-nos também uma responsabilidade e uma urgência na nossa ação, no exercício do nosso mandato, que é muito forte. Então, eu não conseguia estar no Parlamento a colocar um problema, por exemplo, de precariedade no trabalho, de baixos salários, de pobreza, sem-me lembrar das pessoas que eu estava a falar. E isso é o sentido também da política. É o fazer política, não é? Sim. E é, sobretudo, pensarmos que nós estamos ali para servir o povo. Nós não estamos ali para nos servir a nós. E isso também tem muito a ver com a forma da organização do Partido Comunista Português, em que os eleitos no Parlamento Português, mas também no Parlamento Europeu, mas também nos municípios, são eleitos sem benefício próprio. Nós somos eleitos e mantemos a mesma remuneração que mantínhamos no nosso trabalho. E a diferença entregamos ao partido. Claro que tudo o que decorre das tarefas e do exercício da tarefa de deputado é suportado pelo partido. Mas nós mantemos as mesmas condições de vida, nós mantemos a mesma vida financeira. E isso também é muito importante porque obriga-nos a manter o pé no chão, obriga-nos a continuar a morar no mesmo bairro, obriga-nos a continuar a ter a mesma vida. Então, nós não estamos na política para nos servir, nós estamos a usar a política para servir aqueles que nos elegem e aqueles que mais precisam. E isso também é muito importante porque também nos dá uma grande capacidade de exemplo e de consciência, da credibilização do exercício de cargos públicos. Porque quando a toda hora dizem que os políticos e a política e os partidos são todos iguais, nós dizemos que não, nós não somos iguais. Nós usamos a política não para nos servir a nós próprios, mas para servir uma luta comum, a luta pela defesa dos direitos dos trabalhadores, a luta pela defesa dos direitos das mulheres, da juventude, dos imigrantes, da melhoria das condições de vida do povo. E isso é um exercício também importante. Tem uma questão que a Rita já contou para alguns de nós, que é a questão dos assessores. Que quando eu perguntei para a Rita, logo quando eu a conheci, ah, quantos assessores políticos e de imprensa, quantos assessores vocês têm? E aí ela contou que num grupo de 17 deputados, eram... De 15. De 15 deputados eram dois... Nós temos... Também aí cada partido define como é que se organiza. Há partidos, mesmo de esquerda, que são os deputados que escolhem os seus assessores. E nós fazemos uma gestão coletiva dos nossos assessores no Parlamento, porque também nos interessa ter pessoas no Parlamento, mas também nos interessa ter pessoas no terreno, na vida, nas regiões, para nos fazerem chegar a problemas, para nos fazerem chegar a capacidade de intervenção do partido. E então, a nossa gestão é uma gestão que é o partido que faz, exatamente por isso, porque não é uma escolha pessoal minha, porque há partida. Se eu estou neste partido, eu confio nos meus camaradas e na militância coletiva, mas é porque obriga a uma gestão maior disto. E então, os assessores funcionam no Parlamento, mas também têm que ter muita ligação à vida. A vida no Parlamento português não pode ficar fechada naquele palácio. A vida no Parlamento português só faz sentido se nós levarmos lá a vida das pessoas. Que é uma grande diferença para o Parlamento no Brasil. Geralmente, no Brasil, um deputado tem diversos assessores e aí você vai conversar com o assessor, o assessor nunca nem saiu de Brasília, ele está sempre ali, ele não atua com o povo. Eu acho que não vale a pena dizer que no Parlamento não há um trabalho de estudo que exige a suria. Existe, exige. Quando nós temos que estudar, quando nós temos que preparar, exigem por existência de assessores faz sentido e isso deve acontecer. Agora, o que nós entendemos é que o Partido deve fazer essa gestão, porque tem uma capacidade de visão global e o exercício do mandato não é pessoal, é do Partido. Então, eu acho que é também isso que deve dar segurança ao povo português de saber que eu saí agora por opção pessoal, porque quero continuar a militar e, sendo deste Partido, vou continuar a lutar pela transformação da sociedade fora do Parlamento, mas o Partido continuará a acompanhar estas pautas, independentemente de estar ou não. Então, eu acho que nos dias de hoje isto parece muito estranho, porque nós vivemos um mundo muito individualizado. Vivemos um mundo em que a personalização das coisas, e isso também se percebe pela necessidade de identificação das pessoas, é muito estimulado, em que cada pessoa tem uma pauta pessoal, tem uma agenda pessoal. Eu percebo isso e isso é muito estimulado pelo capitalismo no século XXI. Mas, ao mesmo tempo, também há uma necessidade de equilíbrio, de perceber que este partido, pelas características que tem, é um partido que tem uma organização e um grande coletivo partidário, que obriga também a perceber, para além da minha percepção pessoal sobre um problema, se calhar é importante eu ouvir outras opiniões e outras percepções sobre outras coisas. Eu vivo na periferia de Lisboa, eu tenho um impacto e uma noção sobre, por exemplo, a questão dos transportes públicos, a falta de transportes públicos, a falta da necessidade de existirem mais transportes públicos em melhores horários. Quem vive no interior do país vive em territórios onde não existem transportes públicos e onde as pessoas não se podem sequer movimentar. Então, a agenda tem que ser para todos, porque os transportes públicos são um problema político da sociedade como um todo. Para quem não sabe, a Rita, primeiro que a Rita foi a nossa primeira entrevistada no Conexão Lisboa, lá em 2019, e também foi uma das convidadas para compor a mesa na nossa inauguração da TV 247 em Portugal. E a sua fala chamou muita atenção justamente por esse seu discurso corajoso, de falar coisas que muitas pessoas não estão dispostas a falar. Tipo, eu sou comunista, eu faço um trabalho voltado para o povo, esse é o meu objetivo e o nosso plano aqui é falar com as pessoas, é estar junto das pessoas. Então, eu acho que foi daí que a sua fala foi tão importante e teve uma receptividade muito positiva no Brasil e a gente ficou muito feliz com isso, né, Larissa? Diz que ela vai voltar sempre. Eu vou caminhar um pouquinho agora aqui, a Rita já saiu do parlamento, mas está acontecendo aqui em Portugal, não sei se vocês acompanham as notícias daqui, mas acho que é para quem está, os brasileiros que estão vivendo em Portugal ou tem interesse em vir aqui passear ou morar, eu acho que é interessante saber que estão acontecendo as negociações, as rotações do orçamento de Estado, que é o orçamento onde vão sair os investimentos aí da saúde, educação, enfim. E aí, Rita, eu acho que você, com toda a sua experiência, o que que você, eu queria que você contasse para a gente, o que que o brasileiro precisa, o que que é importante o brasileiro acompanhar nesse processo de votação, que é até nessa sexta-feira, o que que acontece nesse processo, como funciona e o que que pode afetar o brasileiro imigrante ou o brasileiro que quer vir para cá? Então, a discussão do orçamento de Estado é dos momentos mais importantes do parlamento. A discussão do orçamento de Estado, num momento em que há uma maioria absoluta de um partido, tem um peso, a partir do momento em que não existe uma maioria absoluta, o parlamento ganha poder nesse momento, porque quando há uma maioria absoluta de um partido ou de dois partidos, o orçamento de Estado é mais formal, é mais para formalizar propostas. Quando há uma maioria relativa, o partido que está no governo tem que negociar com os outros partidos e precisa de que as medidas sejam aprovadas, chegar a acordo e chegar a pontos de convergência com os outros partidos. Então, eu já tive momentos no parlamento em que havia uma maioria absoluta e, portanto, a discussão do orçamento era o que era apresentado, era o que saía, mas também já houve momentos em que é nos momentos da definição da discussão na especialidade do orçamento de Estado que se conseguem conquistas importantes para as pessoas. A discussão do orçamento de Estado tem três momentos. A discussão na generalidade, que termina hoje. Depois, a discussão na especialidade, em que todos os partidos podem apresentar propostas. Nós estamos a falar de centenas e centenas de propostas. E depois, a votação final global. Então, quando se discute a discussão na especialidade, é quando cada partido apresenta propostas para melhorar o orçamento. E quando você diz nas especialidades, é saúde, habitação... Sim, na especialidade é porque o parlamento português é um parlamento que funciona como plenário, mas tem 14 comissões permanentes de habitação, de ambiente, de trabalho, de educação, de ciência. Então, cada uma dessas discussões é feita. Nós temos um sistema constitucional semipresidencialista em que o presidente tem um papel importante, é a primeira figura de Estado, mas a segunda é o presidente da Assembleia da República. Então, o governo responde perante o parlamento e isso obriga a um escrutínio e a uma forma de fiscalização da política e por parte do executivo do governo muito grande. Então, o orçamento de Estado é um momento muito importante e não deixa de ser curioso, porque isso também explica as limitações do parlamento, do parlamento burguês, e também explica as potencialidades de conquista dentro de um quadro de um parlamentarismo burguês, que em momentos em discussão de especialidade, em que a luta nos trabalhadores, em que algumas reivindicações ganham uma dimensão de massas, a decisão do parlamento pode mudar. Ou seja, quanto mais forte for a democracia participativa, mais forte será a democracia representativa. E houve momentos em que o governo apresentou uma proposta, mas depois a democracia participativa ganha força e condiciona a decisão final. Então, quanto mais forte for a capacidade de participação das pessoas, mais forte será a democracia representativa. E como está a participação das pessoas aqui? Você vê um interesse da população pelos assuntos? Você vê que as pessoas participam, procuram informações, tentam de alguma forma influenciar nas decisões do parlamento? Eu acho que é preciso caminhar muito mais no reforço da participação das pessoas. Nós estamos a falar, por exemplo, no orçamento de Estado, o orçamento de Estado devia traduzir um processo negocial, por exemplo, com os servidores públicos. Ou seja, o governo devia, ao longo do ano anterior, ter negociado com os sindicatos, e este orçamento devia traduzir um aumento dos salários e dos direitos dos trabalhadores, dos servidores públicos, como vocês dizem. Para nós termos ideia, em Portugal, os servidores públicos não têm aumentos salariais há mais de 11 anos, quando o nível de vida subiu muito. Nós temos uma parte muito significativa de servidores públicos que ganha próximo do salário mínimo, que em Portugal são 635 euros, mas com descontos são 600 e poucos euros. Então, 600 e poucos euros em Portugal para fazer face ao custo de vida é muito pouco, e é muito pouco para tarefas de uma função social do Estado importante. Por exemplo, vigilantes nas escolas que acompanham meninos com necessidades especiais, por exemplo, auxiliares de ação médica em hospitais, por exemplo, pessoas que trabalham no serviço de estrangeiros e fronteiras, que têm que ter formação específica para dar informação a quem se dirige aos serviços. E os professores? Professores que ganham mais do salário mínimo, mas não têm aumentos há 11 anos e têm os seus direitos também muito desvalorizados. Para além disso, temos um problema em Portugal de carência de servidores públicos, de muita falta de servidores públicos. Nós temos a situação de imigrantes e imigrantes brasileiros que têm que ir a outros distritos do país para fazer a permissão. porque onde eles estão localizados não existem o número de servidores suficientes para responder em tempo útil. Então nós estamos a falar de quando não existem servidores públicos em número adequado, há direitos fundamentais que não são respeitados. E as pessoas são forçadas a ir a outros distritos com isso a ter custos de deslocação, de alimentação. E isso é muito grave porque são direitos humanos que não estão a ser assegurados. E as pessoas são forçadas. E se há imigrantes que conseguem fazer isso, há imigrantes que não têm dinheiro para ir a outra região do país. E por isso permanecem no país sem autorização de residência, sujeitos à exploração do trabalho. Porque o patrão diz, estás a fazer 12 horas e só recebes 8. E se o imigrante disser, então vá à polícia. O patrão diz, então vai, tu não tens autorização de residência, vai. E usam isso como um elemento de ameaça e de chantagem. E portanto o imigrante é duplamente explorado. Explorado, por força da sua não autorização de residência, de não ter a situação regularizada, mas também por força da relação de trabalho. Então, quando nós discutimos o orçamento de Estado, também estamos a discutir isto. Também estamos a discutir, por exemplo, a questão do Serviço Nacional de Saúde, que é o, como você dizia no Brasil? A SUS. A SNS, por isso que eu fiquei presa. Eu tenho até um dado que é interessante em relação a isso, que foi uma matéria que foi publicada no Público, que é um jornal português, que mostrou que só em 2018 foram 87.596 pedidos de brasileiros, de atendimentos, através tanto de atendimento com registro no Serviço Nacional de Saúde, como através daquele PB4, que é um acordo que tem entre Portugal, Itália e Cabo Verde, onde independente se você é um cidadão, se você está ou não irregular, você tem o direito de ter o atendimento. Até como turista. Exatamente. E aí foi um aumento. Tem documentados. Sim. O Estado português tem consagrado o direito de receber, é obrigado, no seu movimento. Até os povos atendimentos. Mas o que é que acontece? Eu conheço imigrantes indocumentados que têm medo de, por se dirigir a um serviço público, que algum servidor chama polícia, então não vão ao médico. Então, estas pessoas estão num nível de vulnerabilidade enorme. E daqui vamos ao ponto de, estas pessoas participam na vida política, estas pessoas nem têm direitos humanos básicos, respeitados. Quanto mais chegar ao patamar da mobilização e da ação política, não é? Porque em Portugal nós temos situações, por exemplo, nas periferias dos centros urbanos, da área metropolitana de Lisboa, de existirem conselhos, no conselho onde eu vivo, no município onde eu vivo, mais de 50 mil pessoas não têm médico de família. Então, quando precisa de atendimento médico, tem que esperar muito tempo, ou tem que ir muito cedo, e isso gera muitas dificuldades no dia-a-dia da pessoa, se tem que ser encaminhada para um hospital, se tem que ser encaminhada para outro tipo de serviço. Então, é óbvio que um imigrante está na linha da frente desta vulnerabilidade. E se falarmos, então, de imigrantes, por exemplo, asiáticos, que nem sequer falam inglês, ou então africanos, que falam dialetos, que não falam português, ou então, outro tipo de imigrantes é ainda mais difícil. Não deixa de ser interessante, da minha experiência, por exemplo, nos atendimentos de serviços públicos, os brasileiros são dos imigrantes, ainda assim, que têm a melhor capacidade de percepção, porque o domínio da língua é mais fácil, por exemplo, mesmo que alguns africanos ou que alguns imigrantes asiáticos. Então, a forma como conseguem expor o seu problema é, normalmente, mais fácil também por isso. Por isso é que não deixa de ser curioso que os imigrantes brasileiros conseguem trabalho no comércio, e há outros imigrantes de comércio, de atendimento ao público, também pela questão da língua. E isso é muitas vezes utilizada. Não significa, com isso, que tenham todos os seus direitos respeitados, ou tenham salários e contratos com direitos. Nem sempre isso acontece. Há uma situação em Portugal que é muito preocupante, que é a situação da Uber, em que quer a Uber Eats, quer os motoristas da Uber, muitos são brasileiros, e têm situações muito difíceis no seu dia-a-dia, e estão na Uber porque, estando na Uber, têm o número da Segurança Social, e conseguem, por essa via, a legalização, mas muitos deles respondem a necessidades permanentes, tinham que ter um contrato efetivo, não são trabalhadores independentes. É uma coisa que é um problema no Brasil também, que ocorre no Brasil agora, que a gente até fala, a Uberização das flores. É um problema que também se alastra no nosso país, e que a gente parece que não vê a luz no fim do túnel, porque a quantidade de pessoas que compram um carro, e às vezes na própria família dividem o carro, um parente, uma pessoa faz de manhã, a outra pessoa faz atrás, a outra pessoa faz à noite. Agora é mais grave, porque ele não compra o carro, né? A Uber tem uma frota, e ele vai lá e usa dessa frota. Tirando-se que fazem isso de bicicleta também. Também, né? E então, todas estas questões, são questões que, quando se discute o Orçamento do Estado, discutem-se estas matérias. Então, isto tem um impacto na vida de todos. Portugal tem um país, tem um problema sobre as questões da habitação. Nós temos pouca habitação pública, então os custos da habitação, ainda mais com a pressão do turismo e da especulação, ficam muito elevados. Então, há muitos imigrantes e muitos portugueses a dividir casa, famílias inteiras, em casas muito pequenas, em quartos. E isso cria muitas dificuldades, por exemplo, para uma criança que está na escola, que precisa ter um espaço de estudo, que precisa ter um aumento da sua privacidade. Há jovens no nosso país, há crianças no nosso país, que atravessam a sua infância, a sua juventude, sem nunca ter tido um quarto. E isso tem um impacto no desenvolvimento cognitivo de uma criança e de um jovem, muito mais do que aquilo que se pensa. No seu espaço, no uso do seu espaço, no direito à sua privacidade, no direito à sua concentração. Então, em Portugal, paga-se 1.100 euros por ano para estudar na universidade pública. E para ter acesso a uma bolsa, para ser bolsista, tem que se viver abaixo do limiar da pobreza. Ora, quem vive abaixo do limiar da pobreza, não pensa em estudar, pensa em trabalhar. Então, também, muitas vezes, a situação do Estado de Previdência na Europa é apresentada como uma coisa perfeita, mas não é. E no nosso país, a proteção social é muito limitada. É preciso mesmo viver em situações muito difíceis e de grande vulnerabilidade para ter acesso a apoios sociais. Então, isto tudo implica, e quando discute o Orçamento do Estado, discutem-se essas questões. Quando discute o Orçamento do Estado, discute-se onde é que se vai recolher dinheiro e onde é que se vai gastar esse dinheiro. E o problema é que nós temos, neste momento, de facto, este é o quinto orçamento deste governo do PS, e é um orçamento que continua a não dar resposta a problemas essenciais à vida do país. Consagra avanços importantes e está previsto um aumento um aumento das pensões, como se diz no Brasil também pensões, das reformas das pessoas que trabalham. A aposentadoria. A aposentadoria. Sim, está previsto um aumento, porque nós temos no nosso país dois terços das pessoas no nosso país recebem aposentadorias abaixo do limiar da pobreza, porque foram feitos descontos ao longo de uma vida de salários muito baixos, e portanto, quando se aposentam, têm aposentadorias abaixo do valor do limiar da pobreza, e isso é... E percebe-se nas ruas de Lisboa, quando você vê os moradores de rua, a maioria são idosos, não é? Sim, os idosos a viver em condições. Há pouco tempo saiu uma porcentagem do número de pessoas que não têm dinheiro em Portugal para fazer o aquecimento das casas no inverno. E muitos são idosos, porque têm aposentadorias de valores muito baixos. Então, este orçamento de Estado tem dimensões importantes, relativamente à questão do aumento da aposentadoria, da gratuitidade dos manuais escolares... Então, existe alguma discussão sobre essa questão? Porque, para quem não sabe, as universidades, você falou, as universidades públicas em Portugal, elas não são, assim, igual as nossas, que é totalmente público, assim, você não paga nada para estudar aqui. Mesmo sendo pública, existem as propinas, né? Que é o mil e cem euros. Que é o mil e cem euros que o estudante tem que desembolsar para poder estudar. Existe uma discussão para acabar com isso? Existe uma discussão porque há propostas e o PCP apresenta sempre a proposta do fim das propinas. Mas a verdade é que a proposta que tem sido possível acordar com este governo do PS é reduzir o valor, mas reduzir ainda que limitado, né? Então, a questão que se coloca é que este orçamento é o quinto, mas é o quinto orçamento que pode ir muito mais longe. Porque, por exemplo, a questão da saúde, há problemas gravíssimos ao nível da segurança da saúde. Por exemplo, o problema da segurança pública. Há carência de meios para garantir um policiamento de proximidade e, por isso, se opta por outras questões de outros projetos que não são de segurança pública, que são a videovigilância, que são as megas quadras, que não garantem um policiamento de proximidade, um acompanhamento concreto das populações. Para isso, de facto, não há dinheiro. E o governo tem insistido em não garantir financiamento público para isso. mas, ao mesmo tempo, os negócios privados da saúde proliferam. E, então, há negócios hoje em torno da saúde porque aquilo que era lucrativo há várias décadas, hoje está a ser substituído por outro tipo de mercadorias. E hoje a saúde e o conhecimento são entendidos como uma mercadoria. O financiamento público, a cultura continua, não é 1% do orçamento de Estado. É tudo. A cinema, a teatro, a literatura, as artes plásticas. Teve até uma manifestação. Sim, vir para 1%. Sim. No início agora do ano. Aproveitando, você pode continuar, mas acho que aproveitando essa fala da Rita, acho que a gente pode ir um pouquinho mais longe. E longe não, vamos conectar com o Brasil e falar dessa falta de saúde, educação, todos esses problemas que Portugal tem e que a gente tem espalhado pelo mundo. E como tudo vira mercadoria, a saúde vira mercadoria, enfim, eu queria saber o que você pode já dar de exemplo aqui de como a direita aqui em Portugal já no discurso tem uma, como posso dizer, palavras, estratégias políticas do neoliberalismo desse recente, da extrema direita que aos pouquinhos também está chegando aqui em Portugal. Como que eles estão? Principalmente no debate de segurança pública, que é onde, no Brasil, que é onde eles se apoderam dessa discussão da segurança pública. E você vê no Brasil bordões de tipo assim, ah, bandido bom, bandido morto, ah, você tem que ficar preso apodrecer na cadeia e ninguém quer ver o contexto social, porque que aquela pessoa se tornou aquilo. Sim, e ontem na discussão que houve, na discussão da generalidade do orçamento de Estado, houve uma intervenção, uma fala do PSD, que é um partido de direita, em que a propósito da discussão sobre o sistema fiscal no país, ele usou esta fala que diz que os portugueses de classe média, independentemente do que isso seja, porque ele não se identifica, os portugueses de classe média trabalham seis meses para o Estado, estão metade do ano a trabalhar para o Estado e depois é que trabalham para si. Como se a discussão sobre o sistema fiscal fosse uma discussão higiênica. Se nós falássemos em impostos em abstrato, os impostos, nós temos impostos sobre o trabalho e temos impostos sobre o capital e, portanto, a discussão sobre devem aumentar os impostos não é uma discussão em abstrato, porque se nós discutirmos Portugal tem um sistema fiscal em que os impostos sobre os rendimentos de trabalho são muito altos, é verdade, e que os impostos sobre os rendimentos do capital são muito baixos, é verdade. Então não é possível discutir impostos na generalidade sem discutir que tipo de impostos, porque, de facto, nós temos um país em que qualquer micro ou pequeno ou média empresa no país, qualquer micro ou pequeno negócio paga mais de imposto ao Estado que qualquer grupo económico. Exato, o Brasil é a mesma coisa. Mas ontem, nesta fala, quando se diz trabalha meio ano para o Estado, é uma fala populista e é uma fala que veio de um partido que não é de extrema direita, mas que podia ser de um partido de extrema direita, porque é um partido que, desta forma populista, não diz que o Estado tem, à luz da nossa Constituição, não terá noutros países, em Portugal tem, o Estado tem um papel fundamental na distribuição da riqueza e no combate às desigualdades. E tem, porque no nosso país a definição da intervenção estratégica do Estado foi definida num período revolucionário, não foi definida num período de transição entre a ditadura e a democracia. Porque, como foi definido num período revolucionário, diz que o Estado tem um papel essencial na garantia de condições de vida. O Estado tem a obrigação, à luz da nossa Constituição, de garantir direitos humanos fundamentais, do acesso ao emprego, ao pleno emprego, à saúde, à habitação, à educação. O problema é entre o que vai da lei à prática. Exatamente. Entre o que vai do que está escrito à prática. Então, é muito perigoso este discurso do trabalho a meio ano postado. Porque o que é que significa isto? É que preferia que não trabalhasse postado trabalhava só para as empresas, mas as empresas não têm um papel de intervenção na economia para distribuir melhor a riqueza. E nem a consciência de que tem que ter uma distribuição. Tem que ter uma distribuição. Então, este é um discurso difícil. Agora, o que eu acho é que esta conversa que nós estamos aqui a ter é uma conversa que é preciso alargar à maior parte das pessoas. As pessoas têm que pensar que quando chegam ao comboio de manhã e não há comboio, e o comboio já vai chegar... Comboio é o trem, gente. O trem sempre... Quando o trem não chega porque foi suprimido é porque houve uma opção política de não garantir investimento público para haver mais carruagens. E isso é muito difícil. Da minha experiência, entrar num trem lutado e as pessoas dizerem pois, os políticos não sabem o que é andar de trem e, portanto, cada um tem o seu motorista. E eu dizer sim, mas também o problema não se resolvia com cada pessoa que aqui está neste trem ter o seu motorista e o seu carro porque há problemas ambientais, há problemas energéticos, há uma situação e há trânsito. Então, quando nós dizemos e depois o discurso populista e o discurso do ataque, dizer sim, mas eles não querem saber e quando nós dizemos tem que haver dinheiro porque houve dinheiro para salvar banqueiros, tem que haver dinheiro para transportes públicos, quando nós introduzimos alguma racionalidade na conversa, então as pessoas que não estão preparadas para esta discussão retraem-se e então fica logo um silêncio. Então, quando está na base só de alguma ofensa, há uma participação maior, mas quando nós introduzimos alguma racionalidade é mais difícil porque já exige outro tipo de instrumentos e as pessoas também estão cansadas, não querem, agora o dia está a começar, não é? E isso obriga a chegar ao ponto de que, de facto, o sistema capitalista não responde às necessidades das pessoas. É, porque é tão simples, se você for parar para pensar, já pensou se todo mundo, como você falou, tivesse um carro motorista, já pensou se todo mundo pega aí um super empresário, se todo mundo tivesse o dinheiro que aquele super empresário tem, primeiro que o mundo não aguentaria tantas pessoas com tantas coisas consumindo a todo tempo. Então, eu acho que o debate também deveria ter essa, simplificar essa discussão. Pessoal, você está aqui reclamando porque os políticos têm um carro, mas você já parou para pensar que se todo mundo que estivesse aqui dentro desse trem, desse comboio, tivesse um carro, será que o planeta ia aguentar isso? Para além de que, sobre as questões do orçamento, só para dizer, este ano, este orçamento é discutido num momento em que o governo do PS se orgulha de existir um excedente, ou seja, a União Europeia obriga metas e regras para os orçamentos de cada país, ou seja, nós não temos autonomia nem soberania para definir as prioridades do nosso orçamento porque a União Europeia diz que não pode investir em transporte público, mas pode privatizar transporte público. Há quantidades de pesca, tem outros fatores. A União Europeia diz que não pode por exemplo garantir financiamento ao banco público, mas pode garantir financiamento ao banco privado. Mas deixa a União Europeia como a Inglaterra está tentando fazer com o Brexit, você acha que é a saída, que é a solução para esse tipo de problema? O problema é que a União Económica e Monetária não é a União Europeia, são coisas diferentes, não é? Isto era uma discussão que nos ia obrigar. O problema é que Portugal ao longo destes anos todos de integração na União Económica e Monetária perdeu muita capacidade de decidir sobre prioridades econômicas do país. Autonomia, né? Sim, e soberania sobre decisões importantes. Por exemplo, houve uma decisão de não privatizar a companhia aérea portuguesa e o Estado é obrigado e na altura até dava lucro a Portugal a companhia aérea portuguesa e decidiu-se também que se tinha que garantir investimento à companhia aérea. A União Europeia disse que isso era um auxílio de Estado e era legal, mas a mesma União Europeia diz que podem-se privatizar empresas estratégicas para o país. A União Europeia diz que salários dos servidores públicos não pode ser, mas garantir parcerias público-privadas e privatização de serviços públicos pode acontecer. Então, a discussão sobre a União Económica e Monetária é mais complexa porque a saída não pode implicar mais prejuízo nem piores condições de vida. Até porque o que o país perdeu ao longo destes anos teríamos que ser cercidos sobre isso. Independentemente disso, qualquer dessa decisão o povo português tinha que ser ouvido. Você falou da companhia aérea me veio logo na cabeça. O Brasil tem a Embraer que foi praticamente vendida para a Boeing. Foi uma das primeiras ações inclusive do governo Bolsonaro. Foi. Já estava ali entre o finalzinho do governo Temer e o início do governo Bolsonaro simplesmente entregaram a Embraer que era a empresa para a Boeing que é uma empresa estadunidense ou seja, você brasileiro não existe mais companhia aérea brasileira. A gente não tem essa boa TAP que é portuguesa que pertence ao Estado. E que tem muito e que para além da questão de ser muito importante um país definir ter uma transportadora aérea é muito importante por exemplo definir rotas prioritárias de acordo com a comunidade que está fora do país. Exatamente. Portanto, quando é o Estado a dizer não, nós temos muitos brasileiros em Portugal então tem que existir rotas para Portugal a preços acessíveis para que os brasileiros que estão em Portugal possam vir. Isto é o critério público. O critério privado é só tem se houver lucro. Se não tiver lucro não vale a pena ter mais rotas ou mais rotas a partir de outros países. Então a questão da soberania não tem só a ver com a questão da gestão do lucro e quem gera o lucro também tem a ver com a decisão das apostas estratégicas a quem servem. E isso é uma decisão Eu sempre uso uma comparação dos correios quando privatiza o correio você acha que o correio quando privatizado está privatizado pronto que ele vai ter o cuidado de chegar lá no extremo de Portugal no município município não vilarejo não deu não deu são coisas que e já hoje acontece existirem pessoas que têm que se deslocar dezenas de quilómetros para conseguir levantar a sua aposentadoria e antes na sua terra tinham deslocavam se levantavam e agora têm que se deslocar muitos quilómetros para isso não é? Isso dificulta muito e em Portugal foi privatizado no tempo do governo do PSD e do CDS no tempo da Troika foi privatizado os correios com prejuízo para os trabalhadores dos correios para os utentes para as populações e isso nós já discutimos nos últimos anos várias vezes a possibilidade de reverter esta privatização e este governo do PS ficou com a direita mantendo os correios privados Agora voltando um pouquinho na questão da imigração que hoje a maior parte dos imigrantes que vivem aqui em Portugal são formados pela comunidade brasileira e a gente teve estamos vivendo um período muito conturbado com a eleição do Bolsonaro e eu também tenho outro dado muito importante aqui que só em 2018 a gente teve um crescimento de 150% em denúncias de xenofobia contra brasileiros eu queria saber a sua opinião em relação a isso você acha que por a gente estar vivendo um momento de ascensão da extrema direita no Brasil você se sente ameaçada com os brasileiros que vem pra cá com aquele pensamento do Brasil até porque a gente sempre reforça que Bolsonaro ganhou as eleições em Portugal e ele ganhou assim de forma disparada foi quase de lavada então você você acha que tem a ver esse crescimento da xenofobia você acha que isso afeta também a comunidade portuguesa porque a gente sabe que pensamentos fascistas neofascistas eles estão aí espalhados pelo mundo todo então aí quando existe essa chance de conexão a probabilidade de se espalhar e crescer ela existe como que você está vendo esse cenário agora? assim eu acho que na Europa e em Portugal é importante acompanhar e não e estar atento a movimentos de ascensão do fascismo e da extrema direita que existem que estão organizados que estão organizados dentro das forças policiais e há provas e há investigações sobre isso que isso tem um perigo muito grande e que é importante todos os dias combater isso a minha experiência eu vivo no meu dia a dia onde vivem os brasileiros mais pobres então eu não consigo sentir preconceito em relação a mim a ser comunista a ser a defender pelo contrário mas consigo-me perceber de que primeiro lugar para alguém identificar xenofobia alguém tem que ter noção dos seus direitos e há muitos imigrantes que vêm já numa situação de desespero que não têm consciência dos seus direitos ainda assim do que eu vou acompanhando a comunidade brasileira é das mais organizadas porque existem redes de entreajuda porque por exemplo ao nível do trabalho eu muitas vezes ouço conversas de brasileiros no trem sobre olha que uns a dizer olha que o patrão não te pode pagar isso olha que tens que exigir isto brasileiros que ajudam outros a ir tirar o número da segurança social portanto eu acho que existe uma solidariedade dentro da comunidade brasileira e isso é importante e preocupa mais vezes que essa solidariedade seja instrumentalizada de alguma forma por alguns movimentos religiosos porque isso gera também uma rede de dependência grande mas ainda assim eu acho que existe eu acho que existem momentos e existiram situações certamente de racismo de xenofobia Portugal apesar de tudo é um país em que essas situações estão mais controladas mas isso exige uma vigilância permanente por exemplo os brasileiros negros a comunidade de brasileiros negros em Portugal é tratada de forma diferente dos brasileiros brancos é diferente agora por exemplo existe uma situação na escola pública em Portugal em que os filhos de imigrantes são encaminhados para o ensino profissional e o ensino profissional é um ensino em que vai ser mais difícil aceder ao ensino superior e em muitas escolas os professores acham que só por ser filho de imigrante se calhar era importante ir para o ensino profissional para arranjar um trabalho sem dar sequer a perspectiva que de poder estudar e continuar a estudar na universidade então eu acho é que há um racismo institucional e há um racismo estrutural e é preciso questioná-lo nas suas múltiplas dimensões é preciso cruzar isso com as questões de classe com as questões económicas com as questões sociais e isso é permanente para portugueses pobres para portugueses menos pobres para imigrantes sendo que os imigrantes estão sempre na linha da frente de todos estes fatores e de todos estes fenómenos de violência de xenofobia de imigração porque estão mais desprotegidos agora eu da minha experiência até com brasileiros que estão em profissões mais desvalorizadas em profissões mais mal pagas ainda assim a comunidade brasileira acho eu é entre a comunidade imigrante quem tem mais consciência dos seus direitos e eu acho da minha percepção acho que isso tem muito a ver com a língua também e com a capacidade de expressão e querendo ou não o Brasil nos governos Lula e Dilma teve um fortalecimento gigantesco dos direitos trabalhistas e muita gente eu me lembro sei lá em 2013 2012 quando eu conversava com os meus amigos que viviam aqui eu explicava para eles como que funcionavam e isso eu estou falando de gente que mora na Alemanha na Áustria países que estão ali no topo e eu explicava as nossas leis trabalhistas a questão da carteira de trabalho e eles ficavam assim meu Deus que coisa maravilhosa isso não funciona aqui isso não existe aqui na Europa exatamente a gente está falando da Europa que é como se fosse um modelo do mundo e eu acho que essa consciência também parte dessa valorização dos direitos trabalhistas que hoje está sendo desmantelado e aí eu me pergunto como que é possível o brasileiro ele ter essa consciência que os direitos trabalhistas que eles têm são fortes são bons e ao mesmo tempo permitir todo um desmonte porque essa sua fala de que o brasileiro tem a consciência dos seus direitos ela conta totalmente conflitante com o que a gente está vivendo agora parece que o brasileiro não está nem aí e perdeu seus direitos mas eu acho que tem algumas reflexões eu mesmo que trabalhava no Brasil enfim eu acho que quando você vira imigrante te coloca em conflitos que na sua realidade na sua cidade perto da sua família você não tinha e eu acho que essa consciência vem sendo construída também quando você precisa de uma emergência médica você vai confrontar com o problema do país quando você precisa se regularizar todo o sistema enfim eu acho que esse processo de imigração também faz com que você vá batendo de frente com vários problemas e enfrentando enfim você também vai ganhando direito tem uma fala que a gente entrevistou aqui outro dia o Paulo Willis que é um brasileiro que está aqui morando em Lisboa e ele falou uma frase que eu gosto muito que é falar nós não podemos o imigrante não pode esquecer que quando a gente imigra os direitos migram com a gente porque os direitos são universais isso é até poético mas é isso a gente não pode esquecer isso acontece também muito com os portugueses que imigram porque em Portugal durante o período da crise entre 2011 e 2015 saíram do país meio milhão de portugueses nós somos um país de 10 milhões saíram meio milhão e estes números só são comparáveis com o tempo do fascismo em que as pessoas fugiam para fugir ao fascismo e à miséria mas nós continuamos a ter uma imigração de pessoas qualificadas e portanto continuamos a ter um grande investimento nas gerações mais formadas e depois elas emigram mas ainda assim a maioria das pessoas que emigram continuam a ser pessoas com baixas qualificações e com baixos salários e acontece muito os portugueses quando chegam a outros países europeus a questão do não domínio da língua é um fator de discriminação discriminação direta e indireta discriminação direta porque as pessoas têm menos condições de se expressar e de exigir o cumprimento dos seus direitos mas discriminação indireta porque depois há mais dificuldade em acompanhar os filhos na escola há mais dificuldade em conseguir que os filhos progridam na escola e portanto a realidade também dos portugueses e eu acho que em grande medida o que também pode explicar uma apesar de existirem problemas de racismo de xenofobia que existem eu acho que há também uma identificação porque nós também somos um povo que emigrou a gente tem muito isso em comum e portanto também somos confrontados com isso nos outros países no período da crise houve portugueses que estavam vivendo em carros a gente recebeu muito português no Brasil nesse período 2013 teve muita emigra 2012 famílias houve no interior do país escolas primárias como é que se diz escolas primárias primárias em que quase não havia crianças porque as famílias emigravam e levaram as crianças ou então no período da crise dizia-se muito que em Portugal quase todas as famílias ou tinham alguém emigrado ou tinham alguém no desemprego todas as famílias todas então isso tem um impacto também na consciência dos direitos das pessoas que é muito importante agora eu quando digo que a comunidade brasileira tem consciência dos seus direitos isto não significa que automaticamente tenham condições de os exercer e de os defender porque aí vai uma grande diferença agora o que eu sinto é que há haja vontade política de garantir direitos haja vontade política de garantir serviços públicos de proximidade e as pessoas vão ser empoderadas na defesa dos seus direitos e por isso a discussão do orçamento de Estado também discute isto a discussão do orçamento de Estado discute se o SEF tem se o serviço de estrangeiros e fronteiras tem meios humanos em condições de quando recebe algum imigrante recebê-lo em condições de dignidade recebê-lo com condições de aconselhá-lo bem quando um imigrante vai a um serviço público de saúde dizerem se não tiver dinheiro não faz mal paga depois mas tem direito a ser recebido numa escola um professor dizer muito bem vamos perceber quais são as condições desta família que condições económicas que tem que tipo de habitação tem e fazer um acompanhamento isto é o orçamento de Estado porque o orçamento de Estado tem que garantir meios ao Estado para garantir condições de vida às pessoas e os serviços públicos de proximidade então isto tem muito também a ver com a vida de todos do povo português mas também de todos os que cá vivem e cá trabalham sim bom e hoje Rita a gente teve uma matéria que saiu agora na hora do almoço sobre dois pastores evangélicos ligados às igrejas neopentecostais e uma mulher brasileira que foram acusados de estarem mantendo 30 brasileiros imigrantes em forma precárias e a reportagem diz que estes pastores além de manter essas pessoas de forma completamente sub-humana os obrigavam a pagar o dízimo para a igreja assim eu ainda não vou falar nada com tanta certeza porque é algo que está em investigação a gente só ficou sabendo agora à tarde mas eu queria que você falasse em relação a esse movimento de uma forma geral como que você vê esse envolvimento esse crescimento dessas igrejas boa parte vem do Brasil e não só em Portugal mas em outros países da Europa em países africanos também como que você vê esse crescimento dessas igrejas e essa proximidade que eles têm cada vez mais com a política de se instalarem no congresso de ocuparem cargos públicos e de quererem impor que a princípio deveria ser algo de escolha pessoal como algo coletivo como que você vê essa situação porque no Brasil a gente está passando por isso e isso é grave aqui nós temos também o crescimento dessas igrejas mas ainda não tem todo esse impacto como já tem no Brasil então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso eu acho que o Brasil vive infelizmente uma fase mais avançada disso como os Estados Unidos viveram com a eleição de Trump e com outros países em Portugal a situação é diferente mas sobre a matéria eu não me vou pronunciar está a investigação mas a acusação é sobre tráfico de pessoas e a verdade é que Portugal é desde há vários anos vários relatórios oficiais confirmam isso Portugal é um país de origem destino e trânsito no tráfico de pessoas seja para fins de exploração laboral seja para fins de exploração sexual e ao longo dos últimos anos tem existido vários casos de condenações por tráfico de sobretudo tráfico de pessoas imigrantes para fins de exploração laboral isso aumentou muito no nosso país ligado a comunidades imigrantes a quem são usurpados os passaportes e a quem são vivem em condições desumanas e sobre isso eu queria dizer é que independentemente da importância das responsabilidades da justiça nestas matérias tem sempre que se garantir a proteção das vítimas ou seja as vítimas não podem sair destes processos mais fragilizadas do que entraram e também aí o Estado português tem a obrigação de garantir apoio a estas vítimas ao nível psicológico ao nível económico ao nível da sua situação específica porque as vítimas de tráfico para fins de exploração seja laboral seja sexual não podem sair revitimizadas destes processos judiciais têm que ter condições para verem os seus direitos protegidos e verem as suas situações salvaguardadas isso é muito importante porque não se pode apenas olhar para o funcionamento da justiça ignorando que cada uma das vítimas tem uma vida e tem condições que têm que ser salvaguardadas porque as pessoas estão a sair e a fugir dos seus países de situações ainda mais difíceis então tem também que ter-se isso em atenção porque só o repatriamento pode não resolver o problema destas pessoas que depois voltam a ficar nas mãos destas máfias voltam outra vez a gastar dinheiro e gerar este negócio para fugir das situações muito difíceis e que são espaços que o Estado deixou de ocupar por isso que geralmente são nesses momentos de aflição de dificuldade em que o Estado falta que você não tem saúde não tem educação não tem moradia que aí vem essa agora vou fazer uma pergunta a Stephanie já falou o quanto a igreja está influenciando no Brasil enfim você vê isso no curto prazo essa influência da igreja aqui em Portugal ou você acha que vai ser mais ou não terá ou seria mais lento eu não consigo ainda fazer uma análise muito estruturada sobre isso eu acho que em períodos de crise historicamente a religião e sobretudo alguns movimentos de instrumentalização das religiões utilizam o desespero das pessoas em benefício próprio o capitalismo também o capitalismo ele força esse tipo de portanto quando as pessoas se sentem desesperadas quando as pessoas se sentem perdidas quando as pessoas se sentem com medo isso pode ser isso é muitas vezes uma fuga e portanto algumas igrejas instrumentalizam isso eu acho que é isso é compreensível e é aí que as pessoas e os cidadãos têm que sentir os seus direitos defendidos porque alguém tem que ter condições nos serviços públicos de sentir que se vai fazer uma queixa à fiscalização do trabalho em Portugal que é um serviço público quando os direitos dos trabalhadores não são respeitados existe um serviço público que tem que garantir isso como se chama no Brasil a autoridade para as condições de trabalho quando fiscalizam se os direitos dos trabalhadores estão a ser respeitados numa empresa ou não não vou lembrar agora de cabeça não vou lembrar é um serviço incentivo que tem que garantir isso então quando segurança do trabalho mas eu tenho que ver o nome correto mas quando o cidadão sabe que o Estado defende e o Estado existe para protegê-lo então o cidadão terá menos necessidade de recorrer a outras formas que entenda de proteção mesmo que não o sejam o problema o problema é que muitas vezes as pessoas não sentem o Estado como algo que os defende sentem como algo que os ataca e então é porque o Estado está a ser utilizado pela classe dominante não para garantir o bem comum mas para garantir o privilégio de uma classe e de uma minoria e o Estado tem que existir para garantir os direitos da maioria e não o privilégio de uma minoria então a última análise o descrédito e a descredibilização do Estado também é uma estratégia por parte da extrema direita para criar espaço para aproveitar o desespero e o medo das pessoas para instrumentalizar as suas vontades e conseguir dessa forma um controle social face a um contexto de crise a um controle social das pessoas para impedir uma mobilização popular para impedir a participação das pessoas e para impedir outras manifestações religiosas porque a gente está vivendo igual a gente teve a questão da censura do episódio lá do Porta dos Fundos o terrorismo mas se for parar para pensar se você for conversar por exemplo com pessoas espíritas do candomblé da Umbanda esse terrorismo ele já existe a gente tem vários registros no Brasil de pessoas envolvidas com igrejas evangélicas ou neopentecostais que vão em terreiros e atacam colocam fogo destroem tudo agridem pessoas então assim e em Portugal a liberdade religiosa foi uma conquista também da democracia e a tolerância religiosa e a liberdade religiosa é um dos direitos das várias religiões que existem no país e o Estado é laico no Brasil também o Estado é laico sim e é interessante que eu estava a ler agora estou a ler a biografia do Jorge Amado e estava a ler que o Jorge Amado na década em 37 quando tomou posse a primeira vez o Partido Comunista Brasileiro no Congresso Brasileiro ainda funcionava no Rio de Janeiro das primeiras leis que foi feita foi da liberdade religiosa e da proteção às religiões afro-brasileiras exatamente por isso porque ele e outros deputados comunistas como o Mariguela vinham da Bahia e percebiam a importância de garantir na Assembleia e na Constituição Brasileira o direito às expressões religiosas afro-brasileiras e daí a lei da liberdade religiosa e da proteção e hoje ver em 2019 o ataque a essas religiões é muito assustador perceber o caminho de retrocesso que está a ser feito Bom Rita foi incrível mais uma vez a Rita ela já é prata da casa a sua terceira participação aqui na TV 247 queria dizer que a nossa comunidade adora quando você participa que o espaço está sempre aberto aqui para você sempre que você quiser vir a gente tem muita coisa para falar a gente podia ficar aqui duas horas sem fazer uma série com episódios cada um para trazer um tema obrigada obrigada a vocês muito obrigada e obrigada Larissa também pela parceria e a gente se vê no próximo Conexão Lisboa gente obrigada se inscrevam compartilhem esse vídeo para a gente chegar aos 500 mil a gente está quase chegando aos 500 mil inscritos então ajudem compartilhem é isso obrigada